Faltam exatamente 10 dias para o início da Copa do Mundo. E hoje, aqui em Brasília, aconteceu a apresentação oficial da Taça da Competição. Daqui a 10 dias, a Taça da FIFA será o objeto mais desejado do mundo, disputado por seleções de 32 países. Hoje, a apresentação oficial contou com flashes de centenas de fotógrafos e um público ansioso para dar uma olhadinha. Desde setembro do ano passado, a Taça da FIFA faz um giro pelo mundo. Nesses meses, passou por 89 países e pelas 27 capitais brasileiras. As últimas foram na semana passada, Brasília e São Paulo. Nos locais onde ficou exposta, nem todos tiveram o privilégio da presidenta Dilma Rousseff. Isso porque apenas campeões mundiais e chefes de Estado podem tocar na Taça. A Taça pertence à Federação Internacional de Futebol e só sai da sede da FIFA em Zurich, na Suíça, na época da Copa do Mundo. Ela é de ouro maciço, tem 37 centímetros e pesa pouco mais de 6 quilos. Até passar pelas mãos dos campeões mundiais neste ano, 64 jogos vão ser disputados. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que o Brasil tem ótima oportunidade de se promover aos olhos do mundo nas próximas semanas e que todos vão trabalhar o máximo possível para que esta seja a maior Copa do Mundo da história. A presidenta Dilma Rousseff confirmou que o Brasil está preparado para o Mundial. Estamos, portanto, preparados para oferecer ao mundo um maravilhoso espetáculo, acrescido da alegria, do respeito e da gentileza característicos do povo brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff ainda defendeu que o Brasil vai garantir a segurança dos estrangeiros que vierem ao país para a Copa. O Brasil é um país que se orgulha de ter conquistado a democracia. Nós somos um país democrático, um país que respeita a liberdade de manifestação e de expressão, um país que a valoriza, um país que convive com ela e que também é capaz de preservar os direitos daqueles, daquela maioria que quer assistir os jogos, que quer se confraternizar e comemorar.